E andas nos seus caminhos e destruir a nossa África, a nossa África. Mas se vocês vão com o coração, a gente aceita. A nossa vida não está muito absurda. Mas não venha com essa crêntica aí. É uma coisa que vocês estão afundando. Compagueiro lá em Esboa, eu puliço e armário, mata os nossos irmãos, os nossos inimigos. Está desesperado? Então pare essa hipocresia, a minha defesa de Cristo ficará. Saia da África e deixe a paz de novo em nossa terra. África dos Abstandos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto